Oi gente linda, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje temos vídeo de... Comprinha! E temos também o primeiro recebido do canal Mas se você quiser ver o que foi que eu ganhei, o que foi que eu comprei Tem bastante coisa aqui, bastante coisa interessante também Continua nesse vídeo, já se inscreve no canal, deixa o joinha pra mim, pra me ajudar, tá ok? E espero muito que vocês gostem desse tipo de vídeo Me sigam nas redes sociais, que lá também eu posto bastante coisa Os links vão estar aqui embaixo na descrição, tá ok? Então, vem comigo! Tipo, tem um monte de coisa aqui, eu vou pegando aleatório aqui dentro E a primeira coisa que eu comprei esses dias atrás Eu vou falando também o que eu gostei e o que eu não gostei Foi esse produtinho aqui da Corres Da Avon E eu peguei esse hidratante Ele é muito cheiroso Só que... Ele tem um cheiro bom Tem uma textura boa Só que ele não hidrata tanto Tipo, como... Aqueles cremes da Natura todo dia, sabe? Ele não hidrata tanto quanto Então, não sei, acho que eu não compraria de novo Aí, como eu acho que eu não gostei muito Como eu acho não Como eu não gostei muito daquele ali Eu tive que comprar outro Aí eu fui no mercado E comprei Esse aqui Tá até com o precinho aqui em cima Aquele ali eu nem falei Eu acho que eu paguei R$24 Esse aqui tá com o precinho aqui em cima Tá R$8,15 Ele é da... É um leite de aveia Hidratação e nutrição Da Davene Ele tem um alto poder de hidratação Ele hidrata muito Só que Ele não tem um cheiro muito legal Mas... Pela hidratação dele Eu compraria de novo Aí também Do Avon Eu comprei pra mim Esse perfuminho aqui, ó Esse é o Pur Blanca Noite Ele tem um cheiro Levemente adocicado Mas parece que puxa um pouquinho Pro amadeirado no final Paguei também Numa super promoção Ele tava R$18 Agora outro produto Que eu comprei Que eu já falei pra vocês Que eu gosto muito De os desodorantes do Avon Mas pra sair Eu prefiro esses aqui, ó Esse é o Ritsona Ele tem um cheirinho Meio fortezinho assim Mas vamos ver Se eu vou gostar dele Normalmente eu gosto Dos desodorantes da Ritsona Agora vamos para as maquiagens Sim, temos Com certeza Gente, eu encontrei Os tão famosos E tão falados Batons da Queen Aqui na minha cidade Paguei 5 reais Super aprovada Essa é a cor número 25 Batons do Avon Esses aqui São o É o Mega Luminous Esse é o Mega Luminous Rosa Rosado Iluminado Olha Ele é bem bonitinho Deixa eu fazer o sorte Pra vocês Esse Mega Luminous Ele tem uma pegada Bem cremosa Assim Ele fica tipo um gloss na boca Olha só É aqui Esse aqui Fica tipo um gloss na boca É bem Bem bonzinho Esse é o Rosa Rosado Iluminado Ai, a jumenta Aqui Ai Na revista Dois tons de rosa Diferentes Uhul Vou pegar Notem a diferença Ah, na câmera Parece que é super diferente Mas não é muito diferente Esse aqui É o Rosa Radiante Mas Ambos são muito gostosos De passar Eu gostei bastante Porque eles deixam a boca Super hidratada Dentro disso E eu tô gostando bastante deles Paguei Seis reais Uma promoção Pra revista Agora Batons da Natura Esse aqui Eu quero comprar todos os batons Da linha da Natura Porque são maravilhosos Essa cor É divina Eu postei foto lá no meu Insta Desse batom Gente do céu É muito lindo É maravilhoso Se você não me segue no Instagram Corre lá, querida Querido É muito lindo Olha só Deixa eu fazer o sorte Pra vocês Não vai ter nem lugar mais Vamos botar em cima A linha Una craquela, não fica preguento na boca, esse aqui tá conseguindo ver? ele seca muito rápido é muito bom esses aqui também, quando eles vêm na promoção eles vêm por 36 reais e vale super a pena, são muito bons agora as comprinhas é na LF Pro a loja que tem os produtos desenvolvidos pela minha musa mestra amada Luciane Ferraz, eu vou deixar o canal da Lu aqui embaixo, vou deixar o link da loja aqui também, pra vocês darem uma olhada gente, o atendimento dela é maravilhoso os produtos então nem se fala vamos começar pelos batons, as três cores pelo pouco que eu provei eu chego faz pouquinho tempo e eu queria mostrar eles pra vocês a Tena fazendo participação minha linda, como sempre eu vou tentar fazer um suor de vocês pelo pouco que eu usei eles eu senti que eu ouvia muito pessoal falando dos batons da Lu que eles tinham um aspecto de primer nos lábios sabe? de preenchimento nas linhas dos lábios e tal e eu senti isso é muito gostoso de passar ah, essas cores são muito lindas e pigmentação ultra mega maravilhosa olha esse que lindo eu já não tenho mais nem lugar quase aqui ó essas três cores aqui é o Lola o Carmela e o Viola secam super rápido não craquelam os lábios tem um toque muito confortável é muito bom de usar eles aí eu realizei um dos meus sonhos também com a LF Pro que foi o meu kit de pincéis primeiro, gente kit de pincéis profissionais da minha vida eu tô muito feliz esse aqui que é os pincéis do kit prof que a Lola usa nos vídeos mas é muito bom eles são muito macios ó o tamanho deles é esse que é o nomezinho da Lola aqui escrito senão vocês não estão conseguindo ver mas são muito bons muito macios daí tem junto veio um negocinho né falando sobre o kit aqui sobre o paquete certo cada um quando eu abri a caixinha eu fiquei muito emocionada porque olha o que eu ganhei veio junto gente ó esse é o CS15 do kit Amarilis olha que rico esse pincel ah esse eu tô realmente esse eu tô com pena de usar não sei se eu vou usar mentira eu vou usar sim porque esse é o próximo kit que eu quero comprar esse é os pincéis de pele mas tô apaixonada nele e muito obrigada LF Pro se vocês por acaso virem assistir meu vídeo amei agora umas outras comprinhas assim meio aleatórias comprei um lixinho pra botar na minha penteadeira esse aqui eu paguei até aqui o piscinho paguei R$6,90 é bem bonitinho gostei aliás se vocês querem que eu faça o tour pela penteadeira já deixa aqui embaixo nos comentários que ela tá praticamente pronta falta só a minha bandeja espelhada que eu quero fazer um Faça Você Mesmo e botar no canal aqui também e mas se vocês quiserem deixa aqui nos comentários tá ok o meu lixinho aí eu comprei esse espelhinho aqui ó eu não vou virar porque senão vai mostrar a câmera comprei esse espelhinho ele gira ele tem um lado maior e um lado menor que um lado é de aumento aí eu comprei as lâmpadas de as brancas pra minha penteadeira também então a minha iluminação da penteadeira está completa eu estou apaixonada porque ficou perfeito pra maquiagem e a última compra o arranjo de flores pra botar na penteadeira que eu botei nesse vasinho aqui que eu falei pra vocês que eu ia botar botei aqui ó na verdade aqui tem dois arranjos tem o das florzinhas rosas e o das florzinhas vermelhas mas nem meu marido pegou juntou embolou tudo fez um só eu achei que ficou bem bonitinho ficou muito fofo agora gente essa caixinha olha que arraso é da Queen que eu também vou deixar aqui embaixo pra vocês o link da da marca primeiro recebi do meu do canal e eu fiquei muito feliz eles me mandaram pra testar pra testar a nova coleção olha isso que coisa mais amada olha gente esse aqui eu me segurei segurei meu esposo também pra gente não comer e a caixinha tá um pouco amassada culpa de quem dá a tela ó deixa eu ler aqui pra vocês parabéns o batom cremoso chocolate foi elaborado para você mulher que nasceu para brilhar encantar e amar inspirados nos desejos da mulher moderna a linha chocolate da Queen Fashion traz o batom cremoso chocolate com aroma e gostinho do chocolate você vai se apaixonar pelas cores intensas com alta cobertura basta apenas uma passada verdade a textura cremosa e macia farão sua make maravilhosa e você arrasadora revele a mulher sensual que há em você e é muito bom mesmo deixa eu tirar aqui pra vocês olha essa embalagem que chique ó é muito rica né nossa a Queen tá arrasando aqui atrás a barquinha deixa eu abrir ah eu caguei o batom eu caguei o batom porque fui abrir o batom com um negocinho dentro e olha a merda que eu faço eu quase chorei mas não dá vamos botar aqui na mão deixa eu ver só embaixo dos batons da lua olha ele é bem cremoso esse aqui é a cor a cor 3 e gente realmente tem muito muito cheiro de chocolate e é muito hidratante também e eu realmente estou apaixonada pelo meu recebido mostrei lá no insta também tem um monte de fotinho lá bem de perto se vocês quiserem dar uma olhada agora eu vou conseguir comer os meus batons e então são essas as minhas comprinhas esse foi meu recebido eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo se inscreve no canal deixe seu joinha pra mim compartilha esse vídeo e que vocês vão me ajudar muito e tá ok então beijinhos até o próximo vídeo tchau 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 tchau